E outra ação também marca os mil dias de governo. No interior do Rio Grande do Norte, foi inaugurada a primeira estação de TV digital pelo programa Digitaliza Brasil. Enquanto a maior parte do Brasil já tem acesso a TV digital, na Casa da Renata, localizada na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, só é possível sintonizar poucos canais com o uso de uma antena parabólica. Mesmo assim, com baixa qualidade de som e imagem. Aqui são poucos canais que tem, só parabólica mesmo, quase todas as casas tem parabólica. E é o que a gente tem aqui de televisão mesmo. E a qualidade não é boa. Agora as antigas antenas e transmissoras analógicas estão com os dias contados. Uma nova programação, com maior número de canais e melhor qualidade de imagem, chegará a oito municípios do interior Potiguar, que ficam próximos à antena digital. Inaugurada nesta segunda-feira, no município de Tenente Ananias, de 10 mil habitantes, distante 410 quilômetros de Natal. A ação faz parte do programa Digitaliza Brasil, criado para concluir a digitalização do sinal de TV em todo o país. O programa também vai distribuir kits com conversor e antena digital para famílias que fazem parte do cadastro único e que ainda possuem TVs analógicas. Nós vamos levar a TV digital para 1.638 cidades. São 850 milhões de reais. E todos os municípios que aderirem, eles vão receber gratuitamente a TV digital, a torre de TV, a estação de TV e a capacidade de até oito canais. Com melhor imagem e melhor som. O ministro também participou de um evento no município de Pau dos Ferros, a 390 quilômetros de Natal, para assinatura de um contrato entre a Fundação Nacional de Saúde e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para a construção de aterros sanitários em 44 cidades do Rio Grande do Norte.